Olá, comunidade Sinta Positivo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Rocha, e se você gosta dos áudios aqui do canal, eu preparei um pacote com 31 das melhores reprogramações mentais do Sinta Positivo para você escutar online sem ter que baixar, ou baixar se quiser. Dá uma olhada no primeiro link da descrição, e ainda tem presente especial para você. Gratidão pelo seu tempo e Sinta Positivo. Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha, e nesse vídeo eu vou te ensinar que a reprogramação mental não só funciona, mas que ela pode mudar sua vida em poucos dias. A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar fisicamente conforme o uso ou a falta dele. Sempre que você faz ou pensa alguma coisa, você ativa uma área do seu cérebro, e quando você ativa uma mesma área repetidamente, essa área fica mais forte, igual aos nossos músculos. Isso é a neuroplasticidade. Escutar uma reprogramação mental repetidamente vai fortalecer certas áreas do seu cérebro, áreas que vão gerar hábitos produtivos e motivação facilmente. Você consegue fazer isso enquanto dorme. Todas as frases dessa reprogramação mental foram criadas para gerar sentimentos bons em quem escuta. Durante alguns minutos antes de dormir, preste atenção nessas frases e sinta os sentimentos bons que elas despertam em você. Só isso que você tem que fazer. Além das afirmações e frases dessa reprogramação, ela possui tons e frequências que ajudam o seu cérebro a relaxar e ficar ainda mais suscetível à reprogramação mental. E se você gostar desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia, o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal, você nos abençoa muito. Gratidão por isso. E lembre-se, mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Então, sinta positivo. Por que eu ganho dinheiro tão facilmente? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu tenho absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o meu dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu tenho que fazer? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que será que nada me abençoa tanto? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que nada me abençoa tanto? Por que eu sou capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou tão feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro até com o meu dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que tudo o que é que Lowbank? Por que eu são tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu souber? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera. Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que Deus me abençoar tanto? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou tendo um jeito para ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar muito dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um ímã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu tô sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão forte? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu, hoje em dia, é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Porque eu sempre alcanço os meus objetivos Porque a minha vida é tão boa Porque eu sempre alcanço as minhas metas Porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos Porque eu sou uma pessoa motivada Porque eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro Porque eu sei atrair dinheiro tão facilmente Porque eu não me preocupo com dinheiro mais Porque o dinheiro só me gera sentimentos bons Porque eu ganho dinheiro com tudo que eu quero Porque o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente Porque eu sou essa pessoa tão determinada Porque eu sempre vou atrás do que eu quero Porque eu nunca desisto dos meus objetivos Porque será que nada me desanima Porque será que eu sempre venço qualquer obstáculo Porque eu sou tão capaz assim Porque eu sou essa pessoa tão bem sucedida Porque eu tenho essa vida tão boa Porque o universo é tão bom comigo Porque Deus é tão bom comigo Porque Deus me abençoa tanto Porque eu sempre dou um jeito pra tudo Porque será que eu estou sempre feliz Por que será que nada me avala Porque eu sou essa pessoa tão forte Porque eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer Porque será que tudo que eu faço dá certo Porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo Porque tudo que eu faço dá certo Porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Porque eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro Porque eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro Porque eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro Porque agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro Porque as pessoas que me amam de verdade Ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera Porque eu me sinto tão confortável em me autopromover Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente Porque agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro Porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades Porque agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais Porque o meu dinheiro cresce tanto todos os meses Porque o meu dinheiro só cresce Porque eu ganho dinheiro com tanta facilidade Porque eu sempre atraio dinheiro Porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim Porque o dinheiro sempre me ajuda Porque eu tenho uma boa relação com o dinheiro Porque eu gosto tanto do dinheiro Porque eu sou uma pessoa tão abençoada assim Porque eu ganho dinheiro com várias fontes Porque é fácil ganhar dinheiro Porque eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro Porque os meus projetos sempre dão certo Por que eu mereço ser uma pessoa rica Por que eu mereço ser uma pessoa rica Por que eu mereço ter uma vida de luxo Por que eu aprendo as coisas tão facilmente Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa Porque eu sempre uso meu tempo de forma produtiva Por que eu sou uma pessoa tão talentosa Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa Por que eu sou uma pessoa tão inteligente Por que eu sou uma pessoa tão inteligente Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro Por que eu ganho dinheiro até com meu celular Por que eu sou uma pessoa tão inteligente Por que eu sempre conquisto o que eu quero Por que eu sempre alcanço os meus objetivos Por que a minha vida é tão boa Por que eu sempre alcanço as minhas metas Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos Por que eu sou uma pessoa motivada Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro Por que eu sei atrair dinheiro Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero Por que eu sou uma pessoa Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente Por que eu sou essa pessoa tão determinada Por que eu sempre vou atrás do que eu quero Por que eu nunca desisto dos meus objetivos Por que eu nunca desisto Por que será que nada me desanima Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo Por que eu sou tão capaz assim Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida Por que eu tenho essa vida Por que eu tenho essa vida tão boa Por que o universo é tão bom comigo Por que Deus é tão bom comigo Por que Deus me abençoa tanto Por que eu sempre dou um jeito Por que eu sempre dou um jeito pra tudo Por que será que eu tô sempre feliz Por que será que nada me avala Por que eu sou essa pessoa tão forte Por que eu sou essa pessoa Por que eu sou essa pessoa Que sempre consegue o que quer Por que será que tudo que eu faço Dá certo Por que será que eu sempre dou um jeito Por que eu sou essa pessoa Por que eu tenho um jeito Por que eu tenho um jeito Por que eu não sou capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu tenho que ganhar muito dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o meu dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que Deus me abençoar tanto? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que o que você está dizendo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que tenho chances de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho que ganhar muito dinheiro? Por que eu não vou precisar? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que o Customer absolutamente? Por que é que eu se preocupe? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu não tenho que ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu tô sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu tô sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu tô sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que eu faço dar certo? Por que eu faço dar certo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão importante? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho um jeito para ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu não me desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho um jeito de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abalando? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que nada me abençoa tanto? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que nada me abençoa tanto? Por que será que nada me abençoa tanto? Por que é que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu tenho absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu não me preocupo com o dinheiro? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que todas? Por que eu sou capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre feliz? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que Deus me abençoa tanto? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão livre? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu sinto tão necessário de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu tô sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu tô sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu tô sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu tô sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu tô sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão feliz? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu tô sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tãoütfen? Por que eu sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu sinto tão confortável? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que Deus me abençoar tanto? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que euidi ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um ímã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que é que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com o meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão confortável em me auto-promover? Por que eu sinto tão confortável em me auto-promover? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão bom? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que é que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um ímã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu sinto muito mais? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão importante? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu tô sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu tô sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu tô sempre produzindo alguma coisa? Por que eu tô sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu tô sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito pra tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci pra ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu tenho absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o meu dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que as pessoas que me amam de verdade? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o meu dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que Deus me abençoar tanto? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão merecedor? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me avala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina proveve todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sou tão feliz? Por que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que o universo? Por que eu sou muito feliz? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu sinto tão fácil de ganhar muito dinheiro? Por que eu tenho muito dinheiro? Por que eu tenho muito dinheiro? Por que eu tenho muito dinheiro? absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir pra mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o meu dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com o dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão feliz? Por que eu sinto tão confortável em me auto promover? Por que eu sinto tão confortável em me auto promover? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu sinto tão confortável em me auto promover? Por que eu sinto tão felizamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão feliz? Por que eu sinto tão confortável em me auto-promover? Por que eu sinto tão confortável em me auto-promover? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu sinto tão feliz? Por que eu sinto tão confortável em me auto-promover? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu consigo ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que o meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que o meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero? Por que o dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que é que eu sinto tão melhor? Por que eu sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu sinto tão confortável em me autopromover? Por que eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar? Por que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão sem querer ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão a vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um ímã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Por que eu ganho dinheiro até com meu celular? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa motivada? Por que eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro? Por que eu sei atrair dinheiro tão facilmente? Por que eu não me preocupo com dinheiro mais? Por que o dinheiro só me gera sentimentos bons? Por que eu ganho dinheiro com tudo que eu quero? Por que o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu passo dá certo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu sinto tão merecedor de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que agora eu sinto que eu nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes de eu ser essa pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me auto-promover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que meu dinheiro cresce tanto todos os meses? Por que meu dinheiro só cresce? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sempre atraio dinheiro? Por que o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim? Por que o dinheiro sempre me ajuda? Por que eu tenho uma boa relação com o dinheiro? Por que eu gosto tanto do dinheiro? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu ganho dinheiro com várias fontes? Por que é fácil ganhar dinheiro? Por que eu estou sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu mereço ser uma pessoa rica? Por que eu mereço ter uma vida de luxo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu estou sempre fazendo dinheiro com alguma coisa nova? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu estou sempre produzindo alguma coisa? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que, hoje em dia, é tão fácil ganhar dinheiro rápido? Por que a internet me ajuda a ganhar tanto dinheiro? Porque eu ganho dinheiro até com o meu celular Porque eu sempre consigo o que eu quero Porque eu sempre alcanço os meus objetivos Porque a minha vida é tão boa Porque eu sempre alcanço as minhas metas Porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos Porque eu sou uma pessoa motivada Porque eu estou sempre pensando em ganhar dinheiro Porque eu não sei atrair dinheiro tão facilmente Porque eu não me preocupo com dinheiro mais Porque o dinheiro só me gera sustentos bons Porque eu ganho dinheiro com tudo o que eu quero Porque o meu dinheiro me ajuda a abençoar tanta gente Porque eu sou uma pessoa tão determinada Porque eu sempre vou atrás do que eu quero Porque eu nunca desisto os meus objetivos Porque eu sempre fui atrás do que eu acho Porque eu nunca me falo Porque eu tenho faith Porque eu sempre fui atrás do que eu signifique Porque eu tenhoem energia Porque eu nunca desisto os meus objetivos Porque eu tenho confiança Porque eu tenho que抱í-me Obrigado. 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 Obrigado.